Presidente, obrigado. Olá Rondônia, olá Brasil. Eduardo Bolsonaro, baixa o cacete mesmo. Você está certo. Defenda o seu pai, porque eu que não sou o filho dele, defendo o Bolsonaro. Você está certo. Essa esquerda só faz cacaca. Agora, cagar a igreja, mijar a igreja, isso é bonito. Se pelar a igreja, é bonito, não é? Seus... Rapaz, eu não quero falar não, viu? Vocês, é uma vergonha para o Brasil, rapaz. Ô esquerda, vocês não prestam. Vocês são vergonhosos. Ah, nós estamos preocupados com questão de 8 de janeiro. Fala o seguinte, assina aí, ô meu amigo. Dá para eles assinarem agora e agora. Dá para todos eles assinarem. Eu quero que vocês me prejudiquem. Tenho vergonha na cara, rapaz. Vocês mandaram matar o Bolsonaro, rapaz, com aquela peixeira nele. Isso é verdade. Venham para mim, venham. Comigo é no cacete. Venham. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm até cheirador. Cheirador que foi no cabelo da deputada Zanata cheirar e encostar o bucho nela. Ela está aqui ao meu lado. O que é que vocês falam? O que é que vocês falam? Vocês defendem ela? Tem vergonha na cara, rapaz. Defende a deputada? Ficam defendendo assassinos? Quem matou o povo de São Paulo? Quem foi? Todo mundo caraginho porque eu dei seu cacete mesmo. Atenção, Brasil. Atenção, general, general Gonçalves Dias. Atenção, Brasil. Eu vou fazer um pedido aqui em nome dos brasileiros. Estão gritando... Ô, presidente, dá para o senhor recompor aqui? O pessoal está tocando horror aí. Eu não estou conseguindo falar, excelência. Questão de ordem, presidente. Pode recompor meu tempo. Deputado Cristóvão, vamos pensar o seguinte. Havia... Deixe eu falar! Eu vou lhe dar 30 segundos a mais, não tem problema nenhum. Mas havia um... Logo que eu toquei a campanha, os deputados entenderam o momento e cessaram de falar. Então, vossa excelência... Mas eu vou lhe dar mais 30 segundos, não tem problema nenhum. Tá bom, então bote um minuto porque ele está correndo tempo aí. Vamos lá, vamos lá, deputado. Não, não, bote um minuto porque os condutores falou da um minuto estava 30 segundos. Deputado Cristóvão, já tem 30 segundos aqui. Vamos... Pode colocar uns 30 segundos a mais aí, por favor? Já coloquei, deputado. Já coloquei 30 segundos, mas vamos lá. Excelência, então volte lá porque o senhor estava falando e não podia falar. Já coloquei, deputado. Ok. Atenção, Brasil! General Gonçalves Dias! Eu sou coronel. O senhor é general. Como militar, nós temos uma distância assim. Agora, eu aqui, nessa tribuna, o senhor vai me ouvir. Fala o seguinte. O Brasil está envergonhado com o senhor. O Brasil está envergonhado com o que aparece na CNN. Por sinal, CNN, eu não gostava de vocês não, hein? Mas agora eu estou amando vocês. Porque vocês estão mostrando para o Brasil a verdade de 8 de janeiro. General Gonçalves Dias! Pede para ir embora! Pede para sair hoje! E vai embora! O senhor não merece estar aí! Envergonha o Brasil! Infelizmente, um coronel tem que falar para um general isso. O senhor envergonha os brasileiros! Aqueles que foram injustiçados! Aqueles brasileiros! Fiquem com Deus! Peço que a minha fala vá voa do Brasil e no meu da... Ok, deputado. Questão de ordem, presidente. Os senhores atendendo o pedido. Vossa Excelência será divulgado em todos os órgãos de comunicação dessa casa. Nós já estamos na tribuna com o nosso deputado Padre Luiz Couto, mas a deputada solicitou uma questão de ordem. Nós vamos ouvi-la logo em seguida, deputado Luiz Lima. Tendo em seguida, tendo observado que nós só vamos dar palavra para questões de ordem quando fundamentadas. Um minuto nós damos. Vamos suspender. Já suspendemos. Presidente, fundamentada no artigo 17, inciso 1º, a linha H, eu solicito que o discurso do deputado aqui presente não seja colocado nos anais da casa, porque ele incentivou a violência quando ele disse que o deputado Eduardo Bolsonaro tinha mesmo que meter a porrada no deputado do PSOL. Então, eu solicito que esse depoimento do deputado não seja colocado nos anais da casa com base no fundamento que eu aqui disse. Obrigada. Ok, nobre deputada, logicamente não tenho eu o poder de cerceamento aqui, logicamente também não sou presidente efetivo se a casa. Mas vou recolher a questão de vossa excelência, questão de ordem de vossa excelência, para que a presidência efetiva possa tomar uma decisão quanto ao fato. Obrigada.